A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informa em nota que apesar da reavaliação divulgada nesta quinta-feira, o Brasil continua a ter grau de investimento segundo a agência de classificação de risco FIT. Segundo a nota, o Brasil é o sexto país que mais recebe investimentos estrangeiros no mundo, de acordo com a ONCTAD, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. A nota informa ainda que o governo brasileiro vem fazendo uma série de medidas, vem adotando uma série de medidas que vão contribuir para a retomada do emprego e da renda e para a estabilização da dívida pública nos próximos anos. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto